Abre sondados do som da cor da pele preta Formado na xinga, maestro da bola Falta o queiro de terreiro, firma o ponto no congá Pede a benção ao teu orixá A fruta proibida, junto com a delícia O pecado espetudo Eu tô dando risada porque a gente foi no nosso carro Delegado quer prender o nego, na 44 DP vai nego E a vontade de ir pra ensinar Que preto não tem vez A serviço assim se fez E nada a vida para pagar Chegamos lá, aí tinha um carrão, né, do Alex E o Ayrton estava relando o nosso Aí o pessoal parou no carrão, né, falou assim Ah, você vai embora, para no carrão Aí a gente falou assim, não, não O nosso carro é aquele daninho O nosso carro é aquele daninho Fiz ecoar o bem longe 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 Liberdade entre o nome é luta A visão da luta, o som da cor A visão da luta, o som da cor A visão da luta, o som da cor Na pele preta Meu Deus, tem caro Como assim, não tem caro A visão da luta, o som da cor A visão da luta, o som da luta A visão da luta, o som da luta Maestro da bola, patoqueiro de Deus A visão da luta, o som da luta Ai, eu amo nada Ai, bebe água Eu também, bebe Beba, bebe Água de uva, tem água de uva 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 É, melhor, vamos para relaxar, né A vida que eu tenho é dura, cara